Oi gente tudo bem? Hoje porque a câmera estava aqui a gente decidiu gravar um vlog, eu estou indo tirar algumas fotos, para quem viu eu estou atualizando, tentando atualizar o Instagram de Instagram, então estou indo tirar foto para poder postar no Instagram. Já está tarde, são 13 horas, 13 horas, quase duas na verdade. E como a câmera estava aqui, eu pensei, acho que vou gravar e vou mostrar o meu dia para as meninas, o resto do meu dia, porque de manhã eu não fiz nada, fiquei em casa só, dormi até tarde, e depois fiquei conversando com a primamente, tinha chegado lá em casa, então não fiz nada, então vou ver quem tem o resto do dia agora. O assunto é política, e hoje está tendo manifestação, então de repente a gente passa por lá, mostra alguma coisa, então hoje o dia está meio tensa, a gente não sabe nem se vai dar para gravar exatamente por isso, a gente não sabe se lá vai estar muito do mundo doado, qual é a situação, mas vamos ver. Mas é isso, daqui a pouco a gente volta. Olha lá galera, lá na frente lá, olha aqui, dá para ver lá. Olha o carinho aqui. Entendo. Música A coragem do povo brasileiro vai entrar na esforada dos ministérios. Música Então, Samuel, então, para mostrar quem é que está chegando aqui, Samuel, quem são vocês? Música Então, gente, não sei se vocês viram, mas a gente passou lá pela manifestação e está uma coisa de louco. É muito curioso ver a força que a população tem, e é uma energia assim, que é uma coisa de louco. Dá vontade de você chorar, é, é, nossa, muito legal mesmo, muito legal. Passar por um lado não conseguiu passar pelo outro, porque senão a gente teria que entrar no meio, e a gente teria que descer do carro. E a ideia não era ir para uma manifestação e só realmente olhar por fora e tal, mas muito legal. É coisa de louco mesmo. É uma energia, uma força tão grande que te dá um sentimento assim, tipo de alegria, não sei, não sei nem explicar. A força, a luta, a vontade de mudar as coisas é curioso, bem curioso mesmo. Bem curioso. E agora vamos lá comer. E aí Tchau E aí Tchau, tchau. 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 E também pegou uma neguinha muito cheirosa, muito gatinho aqui. Dá oi. Oi. É vídeo? Não é foto não. Dá oi. Fala oi, gente. Não. Fala. Gente, ela não é minha filha, pra quem perguntou da outra vez que ela apareceu em outro vídeo. Ela é minha prima. Eu falo sobrinha. Ela é minha prima. Muito gostosa. E aí, você agora vou me maquiar ali rapidinho pra sair. Então, gente, eu saí de casa, agora estou aqui num garrafamentozinho pra conseguir estacionar o carro. E estou aqui com a minha prima, velhinha. Dá oi, velhinha. Oi. Ela é muito tímida. Gente, ela é mais tímida do que eu, velhinha. Né, velhinha? Não, nem tanto. E aqui é meu xodó, meu Deus. Um trinzinho. Que eu amo. E aí, a gente está esperando agora pra poder estacionar o carro. E descer. E a gente... Sabe comer alguma coisa? Vai, né? Claro. Vim pra um festival desse e não consegui ir... E se não for pra comer, não tem graça. Se eu tiver que comer mesmo. Então, descer a gente mostra mais. Né, velhinha? Gente, eu quero gravar um vídeo com a Isabela. Pra ela falar sobre o cabelo dela, mas ela não... Tá receosa, não quer. E aí, eu estou tentando convencê-la. Mas, não sei. Eu acho que ela está querendo me dar perdido. Uma hora, um dia. Uma hora, um dia. Olha só. Palhaçada. Pois é, gente. Tchau. Galerinha, como é que está lançado? Então, gente, estamos aqui. Já chegamos, já sentamos. E chegou a Milena também. A Milena é minha amiga da época da faculdade. Daqui a pouco chega mais um. E se eu puder gravar? Coragem, olha. E é isso. Espera a Belinha comer. A gente comeu um... Carajé frio. Uma carajé que estava gelada, na verdade. Não, eu comeu um frio, você comeu um quente, mas eles estavam gelados. Mas... Mas estava bom, estava bom. Estava com mais ou menos, na verdade. Deu para matar a fome. Deu para matar a fome. É, eu não estava com fome, foi só óleo mesmo. Mas depois a gente come mais. Estou famosa. Oi, tudo bem? Acabou. Acabou. Acabou.